Boa noite, doutor. Tudo bem contigo? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Bom, nós estamos recebendo, então, o delegado no programa de hoje. Agora, vamos saber dele por que não deu certo a nossa delegada, né? Eu não sei se, às vezes, as mulheres sofrem nesta posição de delegada, porque, geralmente, delegados são homens e não mulheres. E vamos ver, então, com a doutora Dayuto sobre isso e vamos falar sobre a Lei Maria da Penha. A doutora Camila Zago já esteve no programa, já conversamos um pouco, até ela falou assim pra mim, um dia eu quero estar com ele e nós vamos discutir o assunto no programa. Daí, beleza, está tudo em casa, né? Vai ser muito bom. Mas hoje, nosso assunto será isso, então, porque está acontecendo muitas, muitas coisas desagradáveis a respeito da mulher, feminicídio, espancamento, muitas agressões. Então, eu nunca vi tanto. E, claro, se você entrar no Google e pesquisar, você vai ver que, por motivo da pandemia, as coisas, os casos aumentaram muito mais, né? E vamos respondendo tudo, então, doutor? Com certeza. Tranquilo? Tudo ótimo. Então, tá bom. Doutor, você é carioca? Sim, sou carioca. Há mais ou menos, quase seis anos já delegado aqui no estado do Paraná. Então, você veio lá do Rio e veio pro Paraná? Isso. Esse tempo? Exatamente. Eu vim justamente após a aprovação no concurso pra delegado de polícia aqui do estado do Paraná. E, desde então, resido aqui na cidade de Muarama. Antes de ser delegado da Delegacia da Mulher de Alto Piquiri, fui delegado já da Delegacia de Porã, de Autônia e, eventualmente, algumas outras acumulações nesse período. Então, você conhece bastante municípios e estados, então? Sim, o estado... Principalmente o estado do Paraná, você conhece bem? Sim, sim. Ah, então, tá bom. Nós temos discutido esses dias sobre a Lei Maria da Penho, né? E, então, hoje, você está à frente da Delegacia da Mulher. Sim. Nós tínhamos uma delegada antes, né? Sim, sim. É uma delegada extremamente competente, que, justamente devido a essa competência dela, devido ao trabalho desenvolvido por ela, ela acabou sendo nomeada para uma outra comarca, que tinha uma demanda também muito grande. Entenderam por bem transferir ela para essa comarca, talvez justamente pelo excelente trabalho que ela desempenhou ao longo dos anos aqui à frente da Delegacia da Mulher. Que bom. Muito bom isso. Sim. Bom, então, vamos lá. Eu montei várias perguntinhas, que são minhas dúvidas. Então, aí você começa a pensar em todos os jornais, você fica acompanhando notícias e até mesmo notícias policiais, na TV Caioá mesmo, na Rede TV Mais, também acontece muito. Então, a gente vai acompanhando não só da cidade de Moarama, mas todos os municípios. E eu coloquei uma aqui, já uma pergunta bem leve. Imagina. A lei vale apenas se a agressão parte do marido ou da vítima? Não. Na verdade, a vítima tem que ser mulher. O autor, o agressor... Pode ser outra mulher. Pode ser outra mulher, exatamente. Pode ser uma mãe que espanca a filha, pode ser a filha contra a mãe. Desde que haja situação de vulnerabilidade e que a vítima seja do sexo feminino, não importa quem seja o autor. Então, pode denunciar. Deve. Deve. Vamos prestando atenção, gente, que nós vamos chegar lá depois, até os contatos, tudo, como que você deve fazer, né, para fazer uma reclamação, uma denúncia, coisa parecida. O que é a violência psicológica, doutor? Porque muita gente acha, se eu te xingar, o marido e a mulher brigarem em casa, e ele agredir ele com palavras, ou ela com palavras, e tá tudo certo. Não, não, não. A lei marida prevê, além da violência física, outros tipos de violência, moral, sexual, psicológica, que é justamente essa perturbação que o autor causa na vítima, através de ofensas, que muitas vezes não chega necessariamente a caracterizar um crime, mas ainda assim abala esse psicológico dessa vítima. É uma forma do homem deixar ela com medo? Falando, agredindo com palavras? É, o medo em si, se ele causa algum tipo de medo, pode configurar o crime de ameaça. Mas mesmo sem configurar esse crime de ameaça, talvez o tipo de palavras usadas, a forma, seja uma forma de... Ele enfraquece a vítima. Menosprezo, exatamente. Uma forma de menosprezar a mulher. E ele com certeza percebe que ela está com medo, né? Sim. Ela está com muito medo, é onde que ele vai... Sim, sim. E que depois pode partir até para uma agressão física, então. Sim, a agressão física, até chegar à agressão física, a gente acompanha, que há diversos passos anteriores. Então, geralmente, uma... Como a senhora está falando, uma agressão psicológica, que passa a ser um xingamento, que passa a ser uma ameaça, aí vai progredindo até chegar ao extremo, que é a violência física. Que pode chegar também à morte. Sim, não raras as vezes. Nossa, e muitas coisas assim. Alto Piquiri é um município pequeno, né? Sim, bem pequeno. Quantos habitantes tem hoje? Se não me engano, a comarca tem aproximadamente 13 mil, por aí, 12, 13 mil. É pequeno. E acontece esse tipo de situações também? Sim. Posso falar das delegacias por onde eu passei, por onde eu atuei. Sim, ótimo, sim. A maior parte dos inquéritos policiais hoje, de uma delegacia, principalmente no interior, são de violência doméstica. É um número assustador, infelizmente. Nem todos com a gravidade de um homicídio, um feminicídio, no caso. Mas diversos crimes. Agressões, então, de todo tipo. Exatamente. Verbais, ameaças, às vezes físicas. Por que que acontece tanto isso, doutor? O que que acontece? É o desemprego? É a bebida? Que a bebida também, se eu não sabendo administrar também, é uma droga, né? E o que que acontece? Separação? É o ex? É uma série de fatores, né? Na verdade, violência doméstica é um problema social seríssimo, que atinge não só o Brasil, mas, enfim, todas as sociedades, praticamente. As causas são as mais diversas possíveis, como a senhora disse. Alcoolismo, desemprego, machismo, que grande parte dos crimes tem por base o machismo. Tem uma sensação de que o homem sente superior, ou que a mulher seria propriedade dele, ou algo do tipo. Que não aceita uma separação. Que não aceita uma separação, que não aceita que a mulher trabalhe, que não aceita uma determinada roupa usada pela mulher. Então, são uma série de fatores que, infelizmente, levam a esses números alarmantes da violência contra as mulheres. Moarama, nossa, aqui onde você trabalha, a Delegacia da Mulher, você recebe muitas denúncias? Sim, a demanda aqui em Moarama é altíssima. Muito maior do que, até pelo questão populacional, né? Muito maior que as delegacias daqui da região. Quanto maior a cidade? Sim, proporcionalmente maior a procura. A sua reclamação, as denúncias? Exatamente. Diariamente, a gente recebe uma série de atendimentos que são realizados. Às vezes, a vítima procura apenas para uma orientação, uma dúvida. Elas procuram por isso também? Procuram, procuram, porque muitas vezes elas não sabem se o que elas estão vivendo, se o que elas estão vivenciando, se aquilo de fato é uma violência. Se aquilo chega a configurar algum crime. De certa forma, elas vão te procurar, sim, um conforto, uma segurança. Sim, e é isso que a gente espera. Como que deve agir. Com a divulgação do trabalho feito pela Delegacia da Mulher, a gente espera que mais mulheres procurem. Na dúvida, procura a Delegacia da Mulher, que ainda que não seja propriamente um crime, que é o que a gente investiga, a gente pode encaminhar para algum órgão de proteção, algum órgão que possa, de alguma forma, prestar algum auxílio a essas mulheres. Então, gente, vamos prestando atenção em tudo isso, que vale a pena, viu? É preciso, é obrigatoriamente fazer a denúncia em Delegacia da Mulher? E elas funcionam 24 horas? Não? Então, aqui na comarca de Moarama, a Delegacia da Mulher atende a comarca de Moarama. Então, a cidade de Moarama e as cidades aqui próximas. Então, preferencialmente que seja, que vai ser posteriormente, esse boletim vai ser encaminhado para a Delegacia da Mulher. Se é um boletim que relata uma situação de violência doméstica, vai necessariamente para a Delegacia da Mulher. Ela pode fazer na delegacia, na subdivisão policial, ela pode fazer com a polícia militar, que posteriormente também vão ser encaminhados. Mas se ela puder já procurar essa delegacia que é especializada no atendimento a essa vítima de violência doméstica, ela vai estar encurtando e vai estar recebendo um atendimento especializado para aquela demanda. Mas a Delegacia da Mulher funciona 24 horas? Não. Que horas que fecha e que horas que abre? De 8 às 18. Das 8 às 18. Às 18. Isso. Em funcionamento? Funcionamento, isso. Depois fecha? Isso. E depois as pessoas podem se dirigir para? Então, acontecendo um crime após esse horário, sábado, domingo, exemplo também, se estiver acontecendo na hora, preferencialmente ligar para a Polícia Militar, que o 190, que provavelmente esse autor pode ser preso até mesmo em flagrante. Sim, sim, sim. Não sendo o caso de flagrante, aí ela pode se dirigir à Delegacia de Polícia, à subdivisão policial, ou não sendo o caso de urgência, no segunda-feira, enfim, horário do expediente, procura a Delegacia da Mulher. Então, tem diversas, se for urgente, se for na hora que estiver acontecendo um crime, liga para a Polícia Militar, porque provavelmente vai estar uma situação de flagrante. Então, o autor pode ser preso naquele momento. Se não for uma situação de urgência, ela pode se dirigir, se for fora do horário de expediente, à subdivisão policial. Se for durante o horário de expediente, preferencialmente à Delegacia da Mulher. É, porque eu acho que você não deve deixar de denunciar. Se tem alguma coisa de errado, se foi espancada, foi agredida, aconteceu algo que não te agradou dentro de casa, né, deve procurar. A Delegacia da Mulher está fechada? Não perca tempo, nós temos outra Delegacia para você se dirigir e fazer, então, a tua denúncia. Daqui a pouquinho a gente vai falar também mais a respeito da Delegacia. O agressor sempre vai preso, por quanto tempo ele pode ficar preso, doutor? Então, é porque é uma diversidade... Sim, porque é porque ele pode, só na agressão, ou feminicídio, os xingamentos... Isso, uma ameaça, varia, varia do... Vamos falar de uma ameaça. É ameaça. O que tempo ele pode ficar? A ameaça, ela pode até seis... A pena vai até seis meses de prisão. Até seis meses? Isso, exato. Mas como a importância de denunciar... Porque ele pode ser preso em flagrante naquela situação, se for violência doméstica, pode ser definido com um tipo de medida cautelar, de afastamento, de que ele não mantenha contato com a vítima. Então, independente da pena final que vai ser atribuída a esse autor, a vítima, pelo fato de ter feito a denúncia, do autor estar respondendo esse processo, tem uma série de medidas cautelares, medidas de proteção para ela, durante até o julgamento dessa pessoa. Então, ainda que ela seja solta, ainda que não seja presa, ainda assim ela pode ser proibida de manter contato com a vítima, proibida de, de qualquer forma, ligar para a vítima, de permanecer na residência. Então, prestando atenção, gente. Medida protetiva é para quanto tempo, doutor? Enquanto for necessário. Enquanto for necessário, a medida protetiva, ela permanece com a validade. Como eu disse, ela é para proteger a vítima durante... A vítima que denunciou uma situação, é uma medida de urgência. A vítima não pode esperar, um exemplo, o autor ser preso, o autor ser condenado. Então, por isso que existem essas medidas protetivas para proteger ela. São diversas medidas protetivas. Como eu disse, afastamento do lar. O autor é retirado do lar, ele sai de casa. Tem outra que ele não pode manter contato com a vítima, porque às vezes o tipo de perturbação é psicológico. Às vezes ele fica ligando para a vítima, perturbando ela. Isso. Mandando contato via rede social, perturbando mesmo a pessoa. Pode ser que seja ele tentando chegar perto da vítima para ameaçá-la. Também existe medida protetiva. Esperando ela em caminho de emprego, tendo que trabalhar. Isso, perfeito, perfeito. Em porta da empresa. Exato. Tem medida protetiva que proíbe o autor de permanecer 200 metros da vítima. Então, uma situação dessa. Tem a medida protetiva. Ele não pode chegar perto dela. E chegou, liga na hora para a polícia que ele vai ser preso em flagrante por estar descumprindo essas medidas. Porque ele às vezes pode entender que ele não pode chegar perto dela na casa. Então, ele na rua pode ficar perto dela. Que lá na porta do emprego, da empresa, ele pode ficar lá esperando por ela. Então, ele pode ter esse entendimento. E isso acontece muito, né, doutor? Tem muitos que não respeitam isso. E eu gostaria também que você explicasse como que é feita essa medida protetiva para que as pessoas de casa entendam. Então, a vítima, qualquer uma dessas situações. Ou ela procurou a subdivisão policial, outra delegacia, né? A delegacia da mulher. Ou procurou a polícia militar. Vai ser encaminhada posteriormente esse boletim, essa notícia desse crime para a delegacia da mulher, onde a vítima vai ser ouvida. A vítima sendo ouvida, ela vai solicitar essa medida. Vai falar, doutor, eu preciso dessa medida protetiva. É uma opção dela. Ela solicita ou não essa medida protetiva. Ela solicitando essa medida, no mesmo momento a gente vai tomar a declaração dela, vai solicitar essa medida para o juiz e o juiz defere essas medidas. É o juiz, então? É o juiz, exatamente. Não é o delegado. Não, a gente vai fazer solicitação e o juiz defere essas medidas protetivas. E quando isso vier a acontecer, por que a situação é grave? É porque ficou demonstrado que a vítima precisa naquele momento. Ela corre perigo de vida. Não só perigo de vida, mas, como eu disse, é uma medida protetiva para ela. Uma proteção. Uma proteção. Naquele primeiro momento não precisa ter grandes provas, porque justamente é uma medida de proteção, uma emergência. É uma situação de emergência. Se posteriormente ficar demonstrado que não é mais necessário, vai ser cancelada. Ou se continuar sendo necessária, ela vai permanecer. É uma proteção para ela. Essa medida protetiva, o nome já auto-explicativo, é uma medida que visa proteger essa vítima. Impedir que o autor, o marido, o agressor, continue cometendo aqueles crimes. É para isso que ela serve. Para proteger a vítima nesse momento, já nesse momento inicial. Porque eu acompanhei-se umas situações. Já vamos para o segundo bloco. Eu já acompanhei, já vi muitas situações que a mulher de tanto medo, ela mudou de estado. Ela muda. Mas, às vezes, ele dá um jeito, ainda descobre onde está e acontece o pior, né? Sim. O medo faz coisa, gente. Eu sempre falo isso. É. Infelizmente, tem alguns autores que mantém, continuam cometendo esses crimes, mesmo após a primeira denúncia. E daí a importância da vítima continuar denunciando. Se ele descumpriu de qualquer forma. Foi definida na medida protetiva. E ele descumpriu. Procura novamente a delegacia. Porque há outros meios da gente fazer valer dessa proteção. Se ele descumpriu a medida, a gente pode pedir a prisão dele. Então, o importante é a vítima denunciar, mesmo após essa primeira denúncia. Continuar denunciando cada vez que ele descumprir, ou cada vez que ele cometeu um novo crime. Se ele é preso. Aí ele pode ser preso. Vamos continuar, então, com as nossas perguntas. Montei um monte de perguntas aqui, né? Pro doutor Adailton Ribeiro Júnior. Ele é delegado da Delegacia da Mulher e também da Delegacia de Alto Piquiri. Doutor, se caso, se caso, a vítima depender do marido para sobreviver, né? Pode pedir pensão se ele for afastado do lar? Porque tem muitas mulheres que dependem do marido. Eu falo aqui uma coisa que as mulheres assim podem estar, elas ficam, acho que, me xingando. Porque eu falo o seguinte, nós mulheres, nós temos que procurar ter profissão. Nem que for a profissão de fazer bolo, que nem o doutor aqui, ele gosta de cozinhar, eu também. Vamos imaginar que a gente fique numa situação delicada, o que ele vai começar a fazer, mas marimita muito chique, porque o que ele cozinha é muito chique. Eu vou fazer bolo, que adoro fazer bolo, biscoitinho, vou fazer alguma coisa para me defender. Eu sou florista. Então, se não deu certo primeiro, eu vou fazer flor para vender. Então, e tem muitos cursos que são gratuitos, e hoje a internet oferece muitas coisas gratuitas também. Eu aprendi a pintar seda através da internet, eu aprendi a fazer muitas coisas para dentro de casa, pintar madeira, fazer decopagem, tudo através da internet, né? Então, eu acho que quando a gente tem força de vontade, a gente procura aprender a fazer alguma coisa, mesmo para defender a comidinha do dia a dia, né? E daí, doutor, o que você acha de tudo isso? Então, em relação à possibilidade de pedir algum tipo de pensão alimentícia, está previsto na Lei Maria da Penha. Inclusive, uma das medidas protetivas é justamente pensando nisso, é essa possibilidade de ser imputado ao autor ou agressor, né? Algum tipo de pagamento de pensão para vítima, então existe essa possibilidade. Mas como a senhora disse também, é extremamente importante que as mulheres tenham sua independência econômica, que é não rara às vezes, a gente vê a vítima tendo que se sujeitar a uma série de agressões. Se sujeitar. Justamente pela... Pela situação. Exatamente, pela situação econômica, pela não ter como pagar muitas vezes o aluguel, não ter como comprar comida. Então, acaba se sujeitando a uma série de agressões e muitas vezes também aceitando novamente o agressor. Mesmo após ter feito a primeira denúncia, mas diante de uma dificuldade financeira, enfim, econômica, acaba aceitando também o agressor. O que é, enfim, péssimo para ela, péssimo para essa situação que tende só a aumentar a partir desse fato. E é verdade, gente. Então, vamos procurar fazer alguma coisa, né? As mulheres, às vezes, elas têm aí as crianças que estudam de manhã, agora com a pandemia tudo ficou difícil. Mas mesmo assim que as crianças estejam dentro de casa, procura na internet como que faz isso, como é que faz aquilo. Procura fazer alguma coisa. Até cozinhar. Vamos imaginar que nós dois ficássemos numa situação difícil. Você ia cozinhar para sobreviver. Certeza. Porque você ama cozinhar. Gosto bastante. Gosto bastante. É uma coisa que me dá, além de muito prazer, minha calma, me alivia do estresse da profissão. Lembrei do seu Mário Gazin agora. O seu Mário Gazin cozinhou no programa de três vezes já. E ele falava para mim, e ele fala o seguinte, o dia que eu estou estressado na empresa, que eu estou de cada virada, eu vou para a minha cozinha, eu fecho a minha cozinha e vou cozinhar. É verdade. Saudades do seu Mário Gazin, uma grande pessoa. Saudades. Muitas saudades. Às vezes a gente acaba conversando pelo WhatsApp, mas não é a mesma coisa. Seu Mário, um abraço para o senhor. Um homicida pode ser enquadrado pela lei Maria da Penha? E neste caso gera, com certeza, uma pena maior. Daí, como é que é? Então, na verdade, se esse homicídio foi decorrente de violência doméstica, familiar, na verdade, é chamado de feminicídio. É um homicídio qualificado. Tem uma pena maior do que em relação ao homicídio comum. Então, na verdade, se esse crime foi motivado por questões de gênero, por essa violência mesmo contra a mulher, tendo por base essa violência de gênero familiar, doméstica, a pena é muito maior do que um homicídio simples, né? Sim, porque daí também, com certeza, vai ficar preso muito mais tempo, né? Sim, 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 espero. É, também espero. Exato. Porque muita gente fala assim, ah, cometeu, fez isso, fez aquilo, mas a justiça soltou. Em caso de feminicídio, muito difícil isso acontecer, porque a pena é bem alta, né? Então, é pouco provável que um autor de feminicídio... O juiz venha soltar. É, muito raro, provavelmente ele condenado, sendo realmente condenado, a pena dele, ele vai ficar um tempo considerável em regime fechado. Às vezes o juiz acaba soltando e liberando por aqueles delitos, os pequenos delitos ou coisa assim? Sim, é mais comum. Os crimes menores, como disse, ameaça, injúria, esses é mais difícil do autor permanecer durante todo o processo preso. Ainda que preso em flagrante, ele acaba sendo comum ser liberado, respondendo em liberdade esse processo. Agora nós vamos dar uma invertida na situação. Agora nós vamos inverter a situação. E quando o homem é agredido pela mulher, como que fica a situação, né? Porque tem homens que as mulheres... As mulheres espancam os homens também. Bate nos homens. Mata um homem também. E daí? Como que fica tudo isso? Quando a situação é invertida. Eu já falei isso pra vocês até no bate-papo com a doutora Camila, advogada, que... Às vezes os homens falam assim... Se tem Maria da Penha, por que não tem João da Penha? Então vamos lá. Né? Por quê? É... Isso é comum. Até mesmo durante... No meu trabalho, é comum ser questionado por pessoas que estão sendo acusadas de um crime. Os homens relatando que também foram agredidos. É... Primeira coisa é deixar claro que a mulher agressora também responde. Isso é fato. Ela também vai responder pelo crime. Só que de uma forma diferente. Não exige... A lei Maria da Penha, ela é feita a proteger a mulher. Não o homem. Mas isso não significa que a conduta praticada pela mulher quando criminosa, tipo... Xingou, bateu, ameaçou o homem, ela não fica impune. Só é punido de uma forma diferente. O processo corre de uma forma diferente. Mas ela responde também. Ela não tem o direito de agredir. Ela não tem o direito de xingar. Não, não. Se o homem foi xingado, ameaçado, agredido por sua companheira, ele também deve procurar a delegacia. Não, a delegacia da mulher, por óbvio. É isso que eu ia te perguntar. É a delegacia da mulher? Não, não. Por óbvio, não. A delegacia da mulher. Delegacia comum. E a mulher vai responder também por esse crime. Não com base na lei Maria da Penha. Com base nos crimes previstos no Código Penal. Injúria, difamação, calúnia, ameaça, lesão corporal. Qualquer outro. Ela vai responder normalmente. Como se fosse eu contra um outro homem. Um crime comum. Só não vai ser amparado pela lei Maria da Penha. Nessa situação, tem um porém. Os homens têm muita vergonha de falar que é a pãe da esposa, né? Da mulher, no caso, né? Sim. Tem muita vergonha de denunciar. Na verdade, tem vergonha dessa repercussão de falar publicamente. Sim, porque ele é o provedor da casa. Porque ele é o macho da casa. Exato, mais uma vez. Então, ele não admite isso. Isso. Enfim, mais uma vez, como eu falei no começo, o machismo acaba interferindo. Até quando ele é vítima. Uma situação que não era pra ele ter vergonha. Porque nenhuma vítima é pra ter vergonha. Seja homem, seja mulher. Você é vítima. Você tem que procurar ajuda. Independente de quem seja o agressor. Mas, talvez, por causa do machismo, ele acaba não aceitando que naquela condição ele é vítima. Ele prefere ficar também sofrendo algum tipo de agressão do que publicizar e falar pra todo mundo, denunciar, que naquele caso ele apanha, que ele é agredido. Então, infelizmente, isso acontece também. Porque tem casal que briga o bonitinho, né? É uma rainha ou outra. Infelizmente, sim. É um querendo arrancar o olho do outro. Sim, infelizmente, é comum as agressões serem recíprocas. Misericórdia, gente. Você fala isso, me entristece, sabe? Sim, óbvio. Porque a gente, eu não sei se é minha família, né? É uma união tão linda, tão maravilhosa e abençoada que é um respeito muito grande um com o outro. Então, é uma das coisas que a gente não admite. É isso. Sim, o respeito. Porque nós somos uma família que se o, no caso, meu marido fez alguma coisa de errado numa rodinha de amigos e é Ai, meu marido fez isso hoje. Não. O que acontece dentro de casa fica dentro de casa, tá? Numa situação, claro, de uma brincadeira até. Agora, quando é alguma coisa grave, a mulher tem medo de denunciar o marido por amor, ou medo de ficar sem o sustento da casa, coisa assim. Sempre acho que tem alguém que fica sabendo. Alguém da família dela ou uma amiga, né? Mais próxima. Né, doutor? Sim. E sempre tem que levar isso adiante. Não guardar pra você, você sendo espancada. Eu lembro que uma mulher falou assim pra mim, nossa, mal eu abro o olho de manhã. Ele me bate. Ele faz isso, ele faz aquilo. Mas você já denunciou. Eu não. Eu tenho dó. É. Não entendo. Qualquer um, vizinho, familiar, que tome conhecimento, que tenha ciência de que tem uma mulher sendo agredida. Situações graves. Pode denunciar também. Não precisa... As pessoas falam, uma briga de marido e mulher. Ninguém mete a colher. Isso é um absurdo. Porque vendo uma pessoa sendo vítima mesmo de violência. Você, às vezes, um vizinho escuta todo dia aquela mulher sendo agredida. Ele deve, sim, interferir. Não precisa se identificar. Denuncia. Vai na delegacia da mulher ou vai na outra delegacia. Notifica esse fato. Informa esse fato. Fala, minha vizinha tal, todo dia ela apanha. Porque aí a gente, como a gente da polícia civil, vai atrás dessa vítima. Vai fazer esse primeiro levantamento pra saber se de fato essa denúncia é plausível. Ela, de fato, tá acontecendo alguma coisa. A gente vai chamar essa mulher pra conversar. Porque, às vezes, falta isso pra ela. Às vezes, falta esse primeiro empurrão pra ela fazer essa denúncia. e, de repente, um amigo, um familiar fazendo essa primeira denúncia e lá noticiar esse fato, aí fizer tudo que essa mulher precisa pra evitar um mal ainda maior. E, como a senhora também falou, que ela não deixa de denunciar por pena, por medo. A gente trabalha todos os dias pra, justamente, desmitificar isso. Tentar mostrar pra todas as mulheres vítimas de violência que podem confiar na polícia, seja a polícia militar, seja a polícia civil. Todos trabalham pra reduzir esse número absurdo de violência doméstica, de crimes contra as mulheres, em geral. Então, procurem as delegacias, procurem a polícia militar, denunciem e confiem que a justiça será feita. É isso, gente. Por favor. A mesma coisa, nós estamos aqui falando de adultos, né? Da mulher, do homem. Mas agressão com crianças também, né? Ao idoso. Mas qualquer coisa que você vê de errado, denunciem. Não deixe. Não deixe passar. Quantas crianças, gente agredida, as crianças queimadas, crianças que apanham tanto, que quebram o braço. Ai, gente, vê tantas coisas assim. Denuncie. Denuncie. Não perca um tempo mesmo. Com a coisa do dia normal, que você vê que é fora do normal, denuncie. As delegacias estão aí pra isso. Nós vamos deixar agora é o contato da delegacia, né? Da mulher, então, aqui da cidade de Moarama, no Paraná. E que vocês procurem. Não aceite isso. Não acha que isso é algo confortável. Apanhou do marido hoje? Daqui a pouco ele chega do serviço, vai lá te dar um beijo, dar um abraço, te amo. Eu prometo que eu não vou fazer mais. Mas você é uma pessoa muito especial pra mim. Vai nessa. A hora que menos esperar, ele está fazendo de novo. Ele faz de novo. Então, cuide-se disso. Preste atenção. Celular. É outro instrumento, fala assim, de briga. É uma situação complicada. Por quê? Porque ele quer saber o que você escreveu no celular. Ele quer sua senha. Ele quer saber das coisas. Mas, eu penso assim. Se você é um bom marido, não tem nada que esconder da sua esposa, não precisa ter senha. E a mulher, a mesma coisa. Não precisa ter senha. Então, e se tiver, que ele saiba da sua senha, e vice-versa. Daí as coisas tudo em casa. Porque muitas brigas, muitas brigas acontecem por causa desse maldito celular. É bom, mas também acontecem muitas coisas. Né, doutor? Verdade. As brigas, geralmente, começam com motivos muito banais. Acabam tomando rumos inesperados, agressões. Exatamente. Por motivos extremamente banais. Uma conversa, às vezes, conseguiria resolver um problema que acaba levando a uma agressão física e até coisa pior. Então, vamos prestar atenção em tudo isso. Nós teríamos muitas, muitas outras coisas para conversar a respeito do assunto, porque é um assunto extenso e é algo que acontece todos os dias. Todos os dias. Porque se você entrar, procurar saber, né, sobre homicídios, feminicídios, alguma coisa em relação à mulher, você vai ficar assustada da situação. Cresceu muito. Sim, é, o número de atendimento, de fato, cresceu. A gente vem acompanhando um crescimento no número de atendimento realizado pela Delegacia da Mulher. Ainda não tem como precisar. Se houve realmente um aumento do número de medidas produtivas, de procedimentos, isso a gente ainda está avaliando, averiguando os números, comparando até março do ano passado, quando começou a pandemia. Mas o número de atendimento, pelo menos desse ano, vem crescendo, sim. Isso que cresceu muito, né? Imagino que sim. Crise econômica, uma série de outros fatores, o estresse, o desemprego, tudo isso. As questões sociais afetam muito a vida familiar e, consequentemente, a violência doméstica e familiar. Exatamente. Por isso que eu falo, você ficou desempregado, a esposa não trabalhava fora e as coisas foram complicando. Meu Deus, não justifica você bater na sua esposa, as brigas. Então, vamos procurar alguma coisa aí para fazer, se perder o emprego, mas tem outras coisas que dá para fazer. Peça para o seu amigo, para o seu vizinho. Tem alguma coisa aí para mim fazer? Eu preciso ganhar uns trocos aí para trazer comida para dentro de casa? Gente, façam o possível, mas não partem para a violência, porque a pessoa que apanha, a pessoa que é agredida, ela jamais esquecer, porque isso fica registrado nela. Isso tanto no coração dela, principalmente. Então, vamos cuidar um pouquinho mais, vamos amar mais, beijar mais, abraçar mais, que é muito mais interessante. Perfeito. Exatamente. Né, doutor? Certo. Doutor, vamos deixar o contato da delegacia? Sim. Enfim, tem na internet, se você jogar delegacia da mulher de Moarama, aparece, mas peguei até aqui o número, é 3639-6557. E tem também no Face alguma coisa assim, não? Tem no Instagram, o Instagram da delegacia da mulher, é dm underline o Moarama. dm de delegacia da mulher underline o Moarama. Pode também, enfim, se tiver alguma denúncia, se quiser fazer também, pode se utilizar esse e-mail também para realizar. Não é o mais adequado, porque pode ser que demore, o ideal é ligar ou comparecer mesmo, que é mais rápido e é o meio mais correto. Mas caso, também não tenha outra forma, se quiser deixar alguma informação, enfim, ou conseguir qualquer tipo de informação em relação ao funcionamento, pode fazer uso de qualquer um desses meios ou procurar diretamente a gente, a gente fica funcionando todos os dias durante o expediente, pode ir lá para tirar uma dúvida, para saber se aquela situação vivida é uma violência doméstica, se aquilo que você está vivendo, se de fato é algum crime, se cabe algum tipo de medida protetiva, enfim, pode procurar a gente que a gente vai orientar da melhor forma possível. Aí ficou a dica para vocês, então. Que Jesus te abençoe grandemente. Muito obrigado, senhora também, foi um prazer falar com a senhora, foi um prazer divulgar o trabalho da Delegacia da Mulher, como eu sempre ressalto, espero que as vítimas continuem confiando no trabalho que vem sendo feito, a gente está batalhando muito para divulgar cada vez mais o trabalho da Delegacia da Mulher, justamente para criar essa confiança com a sociedade, o moramense, enfim, da região, e que a gente consiga, ao longo desse período que permanecer aqui, diminuir um pouco esses números que ainda são muito grandes de violência doméstica, violência contra as mulheres. É isso aí. Muito obrigado. Bom trabalho para ti. Obrigada, professora. E até a próxima. Até a próxima. Na cozinha. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, então, com o nosso entrevistado no dia de hoje, um bate-papo muito gostoso. Eu vou agora para o comercial. Tchau. 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 Obrigado.